Tu peça porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sai leitinho Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupa um pouquinho, olhando pra mim Tocando gostoso até meu pau sai leitinho Tocando gostoso até meu pau sai leitinho Já que elástico é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça 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 Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma perua, toma que é de graça Tem o estado da VS que comanda a porra toda Tu peça porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sai leitinho Chupando gostoso até meu pau sai leitinho Chupa o bovinho, olhando pra mim Chupa o bovinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sai leitinho Chupando gostoso até meu pau sai leitinho De aquelas que é putaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Calma menina, não se desespera Tem peru pra tua, tem peru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma perua, toma que é de graça Tem o estado da VS que comanda a porra toda